Olá, boa tarde. Sou então Alexandra Vieira. Escrevi esse Júlia Florista já há uns dois anos. Portanto, foi lançado em 2021. Ainda estou a promover o livro porque encontrou um certo público ligado à comunidade portuguesa cá em França, mas também ligado aos amantes do Fado, porque trata-se de Fado neste livro. Porque Fado fala, claro, aos portugueses que residem cá em França, mas também aos franceses. E, aliás, este Júlia Florista, apesar de ter o nome de um Fado da Amália, é escrito em francês. Portanto, podíamos dizer Júlia Florista. Ok, ok. E como surgiu o nome do livro e a história e porquê este nome do Fado? Ora, eu queria contar uma história de uma mulher, porque é importante para mim falar da sensibilidade feminina. A minha heroína chama-se Cristina, é uma professora de francês e encontra-se numa altura da vida dela em que há certas dúvidas que servem a nível do casal, a nível da família. E ela encontra-se com um jovem colega que é luso-descendente, que se chama Ruben, e que é guitarrista. E é assim é que ela descobre o Fado. Ok, depois a história te enrola muito também por esse mundo da música, não é? Sim, sim, sim. Porque em Paris há uma feitistagem que existe. Há fadistas, guitarristas, violas de Fado e há uma dinâmica enredora deste género musical muito forte em Paris. E queria também dar a conhecer aos portugueses que vivem fora, e que sabem o francês para já, como é que nós vivemos cá a cultura portuguesa, que não é só apenas futebol ou rancho futebol. Também há outras partes de literatura, de música e de fado, então. Ok. E agora já está também a trabalhar no próximo livro, certo? O próximo livro já está a ser quase publicado, porque vai ser no finais de setembro. Também se vai tratar de um percurso de uma mulher, também vai haver música, mas vai ser um bocado diferente. A parte do Fado não vai estar tão presente, mas sempre um amor, uma paixão pela música vai estar bem presente. Ok. E como é que tem sido a aceitação do livro por parte dos franceses, sim, o livro está escrito em francês, sendo uma história também que tem a ver com a par, com lusodescendência e com a música? Fiquei muito surpreendida e contente porque os franceses receberam muito bem o livro, Gostaram de descobrir ou de redescobrir o fado. Certas pessoas disseram assim, ah, fui a Lisboa, já conheci as sítios, já ouvi o fado, ou então quero descobrir o fado e vai ser uma maneira de ir a ter-se essa música desconhecida e, portanto, foi muito bem recebido.